Olá, bem-vindos às manchetes americanas. O Serviço Secreto Interno Russo disse em comunicado na segunda-feira ter detido na última sexta-feira em um escovo americano, contra o qual foi iniciado um processo judicial por espionagem. O comunicado identificava o americano em russo usando um nome que se traduzia por Paul Weller. Não foram fornecidos mais detalhes nem por menores da natureza do crime. Continua por identificar a origem do suspeito ataque cibernético que afetou o Los Angeles Times e os jornais do Tribune Publishing. O ataque provocou adiamento na publicação dos mesmos e está a ser investigado. O ataque afetou a publicação de notícias de necrologia e anúncios. A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren anunciou oficialmente a criação de comissão suoratória de campanha presidencial, sendo a mais recente democrata anunciar a intenção de entrar na campanha. É tudo para hoje neste último dia de 2018. Feliz 2019! Música